Esta cova em que estás Com palmos medida É a conta menor Que tiraste em vida É a conta menor Que tiraste em vida É de bom tamanho Nem largo, nem fundo É a parte que te cabe Deste latifúndio É a parte que te cabe Deste latifúndio Não é cova grande É cova medida É a terra que querias Ver dividida É a terra que querias Ver dividida É uma cova grande Pra teu pouco de fundo Mas estarás mais ancho Que estavas no mundo Estarás mais ancho Que estavas no mundo É uma cova grande Pra teu defunto parco Porém mais que no mundo Te sentirás largo Porém mais que no mundo Te sentirás largo É uma cova grande Pra tua carne pouca Mas a terra dada Não se abre a boca É a conta menor Que tiraste em vida É a terra que querias Ver dividida Estarás mais ancho Que estavas no mundo Mas a terra dada Não se abre a boca Aí ficarás para sempre Livre do sol e da chuva Criando tuas saúvas Agora trabalharás só para ti Não ameias como antes Em terra alheia Trabalharás uma terra Da qual além de Senhor Será homem, direito e trator Trabalhando nessa terra Tu sozinhos Tudo em preita Será semente Adubo Colheita Trabalharás numa terra Que também te abrigue E te veste Como áspero O brim do nordeste Será de terra Tua derradeira camisa Te veste Como nunca em vida Será de terra E tua melhor camisa Te veste E ninguém comiça Terás de terra Completo agora O teu fato E pela primeira vez Sapato Como és homem A terra te dará chapéu Fosse mulher Já lhe é o véu Tua roupa melhor Será de terra E não de fazenda Não se rasga Nem se remenda Tua roupa melhor E te ficará Se bem xingida Como roupa feita medida Esse chão Te é bem conhecido Bebeu teu suor vendido Bebeu o moço antigo Bebeu tua força de marido Através de parentes e amigos Vive com tua mulher Teus filhos Te espera de recém-nascido Não tens força Mais contigo Deixa de semear Ao cumprido Não já não leva Tua semente viva Teu corpo é a própria maniva Não revela O rebolo de cana És o rebolo E não de caiana Não leva as sementes na mão És agora o próprio grão Já não tens força na perna Deixa de semear na coveta Já não tens força na mão Deixa de semear no leirão Dentro da rede Dentro da rede não vinha nada Só tua espiga debulhada Dentro da rede vinha tudo Só tua espiga no sabulo Dentro da rede Coisa vasqueira Só maçaroca banguela Dentro da rede Coisa pouca Tua vida Que te deu e soca Na mão direita Um rosário Milho negro e ressecado Na mão direita Somente o rosário Seca a semente Na mão direita De cinza O rosário Semente maninha Na mão direita O rosário Semente inerte E sem salto Despido Viesse no caixão Despido Também se enterra o grão De tanto te despiu A privação Que escapou Do teu peito A vibração Tanta coisa despista Em vida Que fugiu Do teu peito A brisa E agora Se abre o chão E te abriga Lençol Que não tivesse em vida Se abre o chão E te fecha Dando-te agora A cama encoberta Se abre o chão E te devolve Como mulher Com quem se dorme